Bom dia galera! Olá! Como é que tá o café de cevada, Igui? Tá delícia! Gente, sete e meia da manhã, ele me abre uma cerveja A gente falou pra ele não fazer isso Já é dez da manhã Ah, tá bom! Ficar alterando o relógio é fácil, né? Acordamos aqui já faz um tempinho Todo mundo já tomou café da manhã Fazendo mais um segundo round aqui de café E estamos aproveitando o que? Estamos num camping e lavando roupa, né? Ontem a gente já lavou, já secou roupa Agora estamos lavando mais um pouco Vamos emprestar a máquina ali pra quem precisar E aproveitar que a gente tá na tomada, né? Já estamos carregando também todas as baterias aí Que a gente não sabe como a nossa bateria vai se comportar, né? Então agora que ela tá carregando Vamos ver quanto que ela tá Ela tá 3.5, mas a fonte tá ligada E se a gente desligar Ela vai pra 12.9 Só que tem um pouquinho de sol Sim, um pouquinho de sol, né? Era pra ela tá um pouquinho mais Então vamos ver como que ela vai se comportar Durante o dia Porque a gente não vai ficar direto aqui no camping Daqui a pouquinho a gente já vai sair Então tomara que a carga segure Pelo menos uns dois dias aí A gente vai mostrando pra vocês como que vai ficar Não, agora vai aqui, ó Vamos começar a cobrar ingresso O que que é isso, ó? Vamos pegar uma corda ali na frente O que que vocês vão tocar aí, galera? Pagode Vai, Wellington Vai, Wellington Vai, Wellington Vai, Wellington Agora bate na palma da mão E agora todo mundo já tomou café da manhã Estamos desmontando acampamento Tô organizando as coisas aqui na casa Pra gente poder rodar também E a gente tá indo pra praia do Félix E pra praia do Português Lá é recomendado fazer mergulho Então vamos ver se a gente vai conseguir estrear o nosso snorkel O dia não tá bonito, tá bem nubladinho Mas vai ser a semana inteira de dia nublado Então a gente vai aproveitar hoje Que o Gui e a Gabi também compraram o snorkel Tipo, chegou assim, no mesmo dia nosso snorkel E aí eles postaram foto Falei, nossa, a gente também comprou Então vamos ver se vai dar certo Preparamos uns lanchinhos aqui também Ali, ó, pão com um patezinho Alguma coisa assim pra gente comer lá também Porque parece também que não tem restaurante Mas chegando lá a gente mostra pra vocês Agora a gente vai filmar pra vocês a estrada que a gente passou Ela tá muito molhada Mas ontem deu boa, né? Vamos ver hoje Tem que dar, não pode parar, lembra? Ontem tava bem pior, né? É, e tava à noite também, né? A gente não conseguiu enxergar Tava bem mais molhada Tava, nossa, tava puro barro assim Agora tá de boa até, né? É, que parou de chover, né? É, tá mais seca Mas olha a van lá, ó A van vai pulando, ó É, dá uma dor Mexe tudo aqui dentro Ontem abriu o armário, né? Que nunca tinha aberto o armário assim Mas é que ela mexe pra caramba E daí tem as coisas dentro E força, o armário abriu E aí Música É a saga do estacionamento né, porque a gente está em 3 anos e uma compra que não tem que ser grande lugar E aí a gente estava lá pra cima, a gente achou que ia ser meio pequena, a rua é estreita, não, vamos estacionar pra baixo E no fim o estacionamento vinha mais apertadinha, agora a gente vai voltar lá pra cima Naquele lugar lá que fica o estacionamento bem grande, então vamos lá E diz que talvez a gente esteja cobrando, então E olha lá, o comboio todo fazendo a volta Se esguia aí, tá louco Música Vamos, vamos, vamos Galera, vamos ver o que que eles falam assim, mas tem tudo pra dar errado na subida É um trecho bem acidentado assim, vou mostrar pra vocês aqui na frente Olha só, essa parte aqui, eles até colocaram concreto, mas já afundou E não sei se a van sobe não, ainda está muito molhado, bem embarrado Vamos ver com o Gui que é mais acostumado Vamos levando o cara que é especialista em estrada de terra com van Já pavimentei muito estrada Para poder passar Aqui é de boa, né? Mas igual você falou, a gente tem que pensar na volta, né? É, tipo aí é tranquilo aqui, ó Você passa mais pela direita ali, vai de boa Oi? É aqui? É essa parte aqui, ó Mas será que vai bem? Cara, assim... Tu já passou pior? Muito Lá na Serra Gerais era esse aqui com areia e barro e buraco maior E ela vai? Vai Reunião de condomínio, né? Reunião de condomínio aqui Para definir se o pessoal vai... Ei, volta aqui sim! Não, eu olhando para descer é bem tranquilo Para subir aqui... Não, o síndico aqui falou que vai com certeza Agora ele reboca já Falei para o menino que se parar, come e sai levando A Kombi é sem mistério, né? A Kombi não tem... É um Jeep É igual um Uno, né? Um Jeep não, um Uno, né? Agora vamos ver Tranquilo Para descer Não, para descer é tranquilo E vai ser de primeira E aí, tudo aqui é soco Não chova, né? E aí, ali foi tranquilo, né? Foi, foi tranquilo Mexe bastante, né? Mas foi bem devagarinho Mas não foi a melhor estrada que a gente passou, né? Até ontem estava tensa, estava de barro lá E sua volta vai ser tranquila? O que você vai fazer? Faça suas apostas Eu espero que sim Que mal que é esse estacionamento aqui, ó É difícil de chegar, mas é muito legal, né? Chega mesmo Será que eles deixam dormir aí? E olha a praia ali, ó Pertinho Muito legal Banheiro, ducha, quiosque, playground Mas é areia Ai, ai, ai A gente não contou para vocês, né? Mas a gente já atolou a van Infelizmente a gente não estava gravando o vídeo Mas a gente tem algumas imagens, né? Olá Não Não Pois é, então Vamos tentar, né? Por autônomo, vou falar, caralho Não é não, gente? Você concorda com a gente? Clica no curtir Inscreva no canal aí Em todos os canais, né? Em todos, né? Não, principalmente sobre os rotos calculados Deixa o comentário para fortalecer aí Nossa, gente O estacionamento é muito legal aqui Mas não pode dormir A gente foi ali perguntar, né? Se poderia dormir aqui Porque imagina Dormir à beira-marca Um estacionamento enorme Mas não pode Porque diz que antes vinha uma galera E fazia festa, rave Já bateu polícia Então para não dar problema O dono não deixa mais dormir O dono não deixa mais dormir Ah, pronto Segura a mão lá, caralho Tá variado que é que deu, né? Estamos jogando três Na verdade, cinco portas Agora eles mudaram as regras Vai, amor Estou torcendo para você E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Música Depois dessa tarde maravilhosa de sol, brincadeira, tá tudo nublado aqui, mas mesmo com o tempo que veio é muito bonito lugar, então vale a pena ver o conhecer, e agora a gente vai sair aqui do estacionamento que eu tinha comentado com vocês que não dá pra dormir aqui, e vamos encontrar algum lugar pra dormir, mas antes a gente vai passar no mercado pra comprar um arroz especial de fazer risoto, o que ele tá prometendo pra gente, mas vocês vão acompanhá-lo lá. Começamos a subida galera, é agora a hora da verdade, a Karina está muito tranquilinha, tranquilinha, tutu, tutu, tutu. Tô de boa, qualquer coisa eu só parava e ia trocar de motorista. Não, mas nesse ritmozinho assim tá bem de boa. Tá bom né? Tá, só que tem que manter ele, você não pode... Não, mas daí caiu. Ó, importante nós não cair. Vai balançar. Aê! Muito bom, foi de boa né? Foi, aqui tá sendo pior, ó. Ai, ai. Nós somos o campeão meu amigo. E a gente veio dormir aqui num ponto que tá marcado no Ioverland. E aí, é uma vila assim, bem pequenininha. Tem alguns quiosques, algumas coisas assim. Mas eu acho que não é normal vir um motorhome aqui. Então, as pessoas estão saindo das casas pra olhar. Chega a ser um pouco engraçado. A gente pensa pro Deus, o que que tá acontecendo? Será que a gente tá errado ou o que que é? É bem diferente né? Bem diferente. Mas o Gui tá indo, a gente tá indo atrás, vamos ver. E acabamos de chegar aqui, já estamos montando acampamento né? Pra variar. Tá aqui no Curuba, é Curuba? Curuba, Curuba Soccer Field. Curuba, tem um campo de futebol aqui, vocês não vão enxergar eu acho. Mas tem um campo de futebol aqui e tem um rio que passa lá atrás. E o Gui, ficou doido pra ir pescar. Ele queria ir agora, daí ficaram meio assim que tá escuro e tal. Daí que hora que você quer ir amanhã? 5 horas. 5 horas da manhã. Não sei o que é? Não sei o que é doido. Não sei o que é dizer. O Hélito vai comigo. O Hélito colocou calça pra ir lá, porque aqui tem muito borrachudo, né? Pernilongo. É, e os bichos aqui levam mesmo. É que pô, daqui a pouco eu tô indo pro boletom. Eu faço igualzinho. Não é não, tá louco? Não, não vai. Gente, amanhã os meninos vão acordar super cedo pra ir pescar. E o Gui vai emprestar uma vara de pesca pro Hélito. Tá ensinando ali como é que usa. Você acha que você vai ter sucesso amanhã, amor? Eu tô tentando treinar aqui pra ver se eu vou ter. Mas baseado na minha aula aqui, tá complicado. Tá complicado. Eu não tenho talento pra ir. Não, tem. Vocês também vão pescar, gente, amanhã? Eu passo. Cinco e meia da manhã. Mas nem junto não vai? Não, só um apoio espiritual. Vou ficar em oração. Ah, então tá bom. Beleza. O que que é isso? Não sei, mas não deu. Entendi agora. Vai lá, vai lá. Vamos lá? Agora eu não sei como é que funciona. Não é um palmo de neném, não. É um palmo de humano. Isso, solta um boquinho. Fechou. E aqui voltou. Beleza. E solta. E já. Sem pescar, Karina. Olha. Tá melhorando, filho. Aê, amor. Tô até com esperança que vai vir peixe. Mas é grande. Gente, isso aqui é o campo de futebol, tá? Não é lagoa, não é rio, não é nada. Eles só tão treinando no campo de futebol. E é com essa promessa de pescaria que a gente vai encerrando esse vídeo, né? Vocês viram ali que eu tô promissor, né? Eu tô óbvio. Então, se você quer acompanhar se eu conseguir pescar ou não, acompanha o próximo vídeo. Mas esse aqui vai ficando por aqui. E se você gostou, deixe seu like pra gente e seu comentário aqui embaixo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e acompanha a gente pelas outras redes sociais. Arroba Rotas Calculadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.